Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo um tênis muito top da marca Nike. Hoje eu estou trazendo o Nike Armex 90Z. Galera, que tênis top, show de bola. Tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo e esse tênis. Então já deixe seu like nesse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva e fique por dentro de todo o conteúdo. Eu trago nesse canal várias marcas de tênis diferentes. Se você ainda não viu, já dá uma conferida aí no canal, beleza? Beleza? Compartilhe esse vídeo aqui galera, nas redes sociais. Compartilhe com sua família, com seu amigo. Você que é fã de tênis, eu vou sempre estar trazendo essas novidades para o canal. Se lançou um tênis e eu consegui trazer para o canal, pode ter certeza que eu vou mostrar para vocês, beleza? Hoje eu fiz o vidinho aí desse Armex 90Z. Tenho certeza que vocês vão curtir. Então já solta o like e agora vamos partir para o vídeo. É nóis! Tchau, tchau! Galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui os detalhes do Armex 90Z. Ó, o material todo trabalhado do cabidal do tênis. Que uma malha galera, ó, bem resistente, grossa. Passador de cadarço, ó, diferente também, ó, meio brilhante, ó. Cadarço são duas cores, é todo preto com os detalhes em branco, ó. Que top! Aqui vem a opção, ó, de passar o cadarço, certo? Aqui vem uma borrachinha, ó, na cor laranja, ó, Armex. Olha que show! Detalhe legal também do tênis. Aqui na parte da frente vem bordado, ó, o símbolo da Nike, certo? Aqui na entressola, galera, emborrachado, ó, que top! Bem resistente, aqui vem o sistema Armex, certo? De amortecimento. A sola do tênis, ó, também é resistente, toda trabalhada, toda detalhada. Ó, que legal, um detalhe transparente aqui. É, antiderrapante também. A sola super resistente, durabilidade também é muito grande. Aqui vem Armex, ó, emborrachado, certo? Sistema de ar. Ó, aqui o mesmo esquema. Esse tênis aqui, galera, tá na faixa dos R$449, certo? Ó, aqui falei o detalhe, ó, transparente, bem legal. Então já vai se inscrevendo e deixando o seu like nesse vídeo, hein, galera? Se vocês estão gostando desse vídeo. Assim eu trago as novidades pra vocês sempre. Ó, todo trabalhadinho. Vou mostrar aqui pra vocês a etiqueta aqui dentro, certo? Tentar mostrar melhor pra vocês. Fica na lateral também, bem diferente. Tá vendo, ó? Aqui Nike. Aqui atrás, ó, puxador laranja, certo? Aqui vem Nike Air. Emborrachado também na cor cinza, ó. Trabalhadinho, muito show. Igual o Armex 90, certo? Muda o detalhe aí na parte da frente. Esse aqui é o Nike Armex 90Z. Olha que top. Muito show. Curti bastante esse tênis também, galera. Ó, todo trabalhado, detalhado. Show de bola. Então é isso. Um vidinho bem rápido aí pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço aí. É nóis! Tchau, 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 tchau.